Me hace falta ouir tu voz Invitando-me a entrar Como estranho tanto caminar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Padre, padre, padre Padre, eu sei que não o mereço Mas não tenho a onde ir Me hace muita falta conversar contigo Te extraño a ti, mi amigo Te extraño a ti, mi padre Mi padre Voy a volver A la casa del padre Eu quero o amor De a casa de ti